A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, Nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e em nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você, que aniversaria neste domingo, domingo de Ramos, o último domingo do mês de março. Parabéns a Alex Silva, Ana Tesman, Aninha Souza, Ariel Vaz, Beatriz Farias, Beto Júnior, Cleone Santos, Dávila Zatonelli, Elionete Gomes, Elisângela Costa, lá de São Pedro da Água Branca, Francisco Leonardo, Gustavo Alves, Italani Colli, Jefferson Souza, João Gama, Leonardo Silva, Lidiane Freitas, lá de Belterra, no Pará, Mariana Lima, Matheus Andrade, Maiara Ribeiro, Maicon Evangelista, Nanda Freitas, de Balsas, Natália Campelo, Neire Leide Lima, Rafaela Nascimento, Regivaldo Oliveira, Renata Gustavo, Renata Mota, Rubi Rodrigues, Ronice Souza, lá de Santarém, da Paróquia de Fátima e Sérgio Pereira. A vocês que celebram hoje os seus aniversários, celebrem com alegria, celebrem com gratidão. Parabéns pela sua vida. Como é bom ser abençoado. Como é bom receber sempre essa graça e essa benção de Deus. Então vive, viva isso na sua vida, multiplicando no seu dia a dia, na convivência com os seus irmãos, na fraternidade, na comunidade, na sua família, demonstrando, refletindo o amor de Deus na sua vida. Parabéns, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe conserve e Deus lhe dê muitos, muitos anos de vida. Parabéns.